Uma vez inicializado o pattern Fiori4Web com o Design System correspondente, vamos aplicá-lo à transação Customer. Estamos perante esta opção que nos permitirá selecionar o FloorPlan que queremos utilizar para este padrão nesta transação. Nós clicamos nele e vemos que abre esta tela. Observemos o primeiro, List Report, mostra-nos uma Preview, onde veremos como será apresentada a informação e as funcionalidades disponibilizadas. Aqui vemos que mostrará um grid com o identificador e nome de cada cliente, com a possibilidade de atualizar ou eliminar cada um e inclusive de inserir um novo, além de filtrar o que é visto no grid. Os outros FloorPlans são formas diferentes, com mais ou menos funcionalidades, para trabalhar com os dados da transação Customer, ou seja, com a lista de clientes. Escolhemos então o FloorPlan, List Report e vemos que aparecem estas abas, cada uma das quais mostra os objetos ou telas que estarão associados. Por exemplo, aqui vemos a tela semelhante à da transação, que será utilizada quando quisermos inserir, modificar ou excluir um cliente, em vez de utilizar o Webform da transação. E aqui veremos a lista de clientes. Também vemos que aparece este checkbox selecionado. Apply this pattern on Save. Gravamos e observamos o que acontece na janela KB Explorer, com o nó Customer. Sob a transação, aparecerão todos os objetos que GeneXus criará para implementar as telas e funcionalidades deste padrão Fiore para esta transação. Antes de pressionar F5, vamos para as Preferences. Aqui, vemos que temos um único Environment para esta base de conhecimento, embora pudéssemos ter muitos. Se observarmos suas propriedades, veremos uma denominada Startup Object, que indica qual será o objeto principal da aplicação, ou seja, seu ponto de entrada. Até antes de aplicar o pattern, estava com o valor None. Por isso, era exibido o Launchpad de GeneXus ao pressionar F5. Mas agora que aplicamos o pattern, vemos que o objeto de início se chama Fiore Launchpad. Onde encontramos este objeto GeneXus, que agora será o objeto que será compilado com o F5, junto com toda a sua árvore de invocações? Estará no módulo Fiori Base Objects, que foi importado quando pressionamos Initialize Fiori, agora há pouco. É um objeto GeneXus, do tipo WebPanel, ou seja, que implementa uma tela web. Agora sim, pressionamos F5 para ver em execução tudo o que foi gerado automaticamente ao aplicar o pattern. É exibido no navegador o Launchpad com o Design Fiori, oferecendo um cartão com um link para trabalhar com clientes, e também está indicando a quantidade de clientes registrados. Podemos realizar operações como visualizar a informação completa de um determinado cliente, onde, como vemos, temos a aba General, que mostra a informação do cliente e apresenta botões para atualizar essa informação ou eliminar o cliente, e depois, uma aba Sale Order, que irá mostrar todas as ordens de venda registradas para o cliente que estamos visualizando. Também temos a possibilidade de atualizar diretamente sua informação. No entanto, esta tela é semelhante à da transação Customer, onde desapareceram os botões de navegação, pois estamos posicionados no cliente escolhido. Da mesma forma, podemos excluir o cliente. Vemos que, por estar chamando uma tela que tenha a lógica da transação, em modo Delete, se o cliente tiver ordens de vendas relacionadas, então não nos permitirá excluí-lo. Vamos adicionar um novo cliente. Podemos realizar filtros por nome nos clientes mostrados, e gravar um filtro específico. Também podemos gravar uma opção específica do List Report, como um cartão, Tile, que será exibido no Launchpad. E daqui, voltamos para o Launchpad. Também podemos personalizar em execução os dados do grid que queremos ver. Por exemplo, apenas nome e endereço. Bom, o que é exibido e o comportamento de todas estas telas pode ser personalizado. Por exemplo, suponhamos que no cartão correspondente aos clientes, você não deseja ver o indicador de quantidade de clientes, e deseja ver um ícone que os represente. Se nos posicionarmos na aba List Report, na raiz, veremos estas propriedades. Esta propriedade indica se será ou não incluído um cartão, Tile, no Launchpad, com este List Report. Se alterarmos o valor para False, deixará de ser exibido. Esta outra propriedade permite configurar um ícone específico, ou melhor, o código do ícone de acordo com as diretrizes de Design Fiore. Esta propriedade é a que especifica se será incluído um indicador no cartão. O valor Default corresponde a um Count da tabela base do grid, que neste caso é a tabela Customer. Mas poderíamos alterá-lo por uma fórmula ou não indicar nada. E neste último caso, não aparecerá nenhum indicador no cartão. Pressionamos F5. E assim o vemos em Execução. Bom, agora vamos personalizar a instância deste pattern aplicado à transação Customer. Por exemplo, suponhamos que não queira exibir o identificador do cliente. Para isso, na aba List Report, vemos um nó Grid, com todos os atributos que estão aparecendo no form, quando o tamanho da tela permite. Além das ações Delete e Update, que são vistas no grid em execução. Removemos aqueles que não desejamos ver nunca, ou colocamos em False a propriedade Visible. Observemos também que, sob Responsive Customization, se configura a visibilidade de acordo com os tamanhos de tela. Vimos que, por padrão, é oferecida ao usuário a possibilidade de filtrar os clientes que deseja ver no grid, por seu nome. Mas onde está configurado este filtro para poder personalizá-lo, eliminá-lo ou criar um novo? Sob o nó Header Content. Se o removemos, vemos como automaticamente desaparece na pré-visualização. Estamos inserindo-o novamente. Clicamos com o botão direito, Add Filter Attribute, e escolhemos Customer Name. Também poderíamos querer desabilitar alguma ou todas as ações Insert, Update e Delete para este panel. Para isso, vamos ao nó Grid Actions, onde temos as duas ações que vimos em execução. Uma para inserir um novo cliente, e a outra para editar as colunas que são exibidas. Por exemplo, se não queremos oferecer a possibilidade de criar um novo cliente, colocamos esta propriedade Include Action com o valor No, e vemos que desaparece da pré-visualização. Se o colocarmos de volta em Default, volta a aparecer. As ações Delete e Update estão dentro do nó Grid. Pois são exibidas para cada linha do Grid. Então, aqui modificamos para o Delete o valor Default, e colocamos No. E vemos na Preview como desapareceu a opção de exclusão. Vamos pressionar F5 para vê-lo em execução. Bom, até aqui, vimos apenas algumas ações para o panel do List Report de Customer, mas também podemos personalizar o panel que exibe a informação do cliente selecionado. As definições deste panel são aquelas que se encontram na aba Object Page. Na aba General, vamos testar não ver o identificador. Então, colocamos sua propriedade Visible em False, e é removido da pré-visualização. Da mesma forma, poderíamos personalizar a guia Sale Order. Até aqui, aplicamos o Flurplan List Report à transação Customer, e vimos uma amostra do que podemos conseguir com muito pouco esforço. E clarification... ... ... ... ... ... E aí